Você tem objetivos? Você tem sonhos? Então você se prepare que as forças dos inimigos, as forças do mal, vão se unir contra você. Quando há oposição para algum projeto, algum objetivo seu, você pode ter certeza que isso é uma marca que você está na rota certa. Qual é o objetivo do inimigo? Primeiro, fazer você parar o que você está fazendo. Segundo, desviar a sua atenção. Terceiro, tirar você do lugar do teu projeto e levar para o território dele para te derrotar. Querem que você pare, querem que você perca objetivos, querem que você perca sonhos. Pressão psicológica. Medo, inibe teu potencial. Faz você desistir. Pressão psicológica. Não vai dar certo não, hein? Vocês não vão conseguir concluir essa obra não, hein? Você não vai conquistar seu objetivo não, hein? Se você deixar o medo dominar você, você perde seus objetivos, você perde seu alvo, você perde aquilo que você está construindo no caminho da sua vitória. Mas se prepara, meu irmão. Se prepara que no meio da tua trajetória para conquistar teus objetivos, vai encostar alguém para tentar descobrir, dando uma de amigo seu, mas é mais amigo dos teus inimigos do que teu amigo. Porque quem faz graça para a gente que quer a minha destruição, eu não quero conversar com ele. Você está aliançado com quem? Já tentou puxar teu tapete várias vezes. Já ficou contra você várias vezes. E agora é teu amiguinho. Porque agora você está começando a construir o teu objetivo e o teu objetivo começa a aparecer. Nada pode parar o teu objetivo e o teu sonho. Nada pode travar você. Deixa falar o que quiserem falar. Deixa mentir o que quiserem mentir. Deixa dizer o que quiser dizer. Continue. Siga em frente. Marche para o alvo. Não permita que ninguém te pare. Aprenda a valorizar teus sonhos. Aprenda a valorizar teus objetivos. E não deixe ninguém menosprezar. Ei! A minha vitória não é pequena. Não tem vitória pequena, meu irmão. A minha vitória é grande. Não deixa ninguém demorçar do teu sonho. O que você sonha é grande. Porque foi Deus que plantou no teu coração. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vocês têm isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prossiga. Se você tem confirmação de Deus nisso que você está fazendo nesse projeto, prossiga. Levante-se o inferno. Levante-se quem quiser. Deus está com você. Deus está com você. Para você chegar aqui hoje. Quantos leões e ursos você já venceu na sua vida? Qual foi deles que te destruiu? Então não é esse que você está enfrentando hoje. Ou que você vai enfrentar amanhã que vai te destruir. Porque o Deus que te deu vitória no passado é o mesmo Deus que peleja com você hoje. Seja ousado, meu irmão. Faça. Não tenha medo do gigante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. All you want. Let's go. 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 Obrigado.